O que é o seguinte, galera? Vídeo novo silenciado, tô agora na área. Lá no Mato Grosso tem pipa? Tem, hein, pô. Sério não? Tem. Você é um hipno? Tá na febre lá agora. Você sabe o que não é? Sei. Desafio, você vai pôr um pipa de cada, vamos ver o que fica mais bom de desbicar assim. Demorou. Trouxe uns pipazinhos, pensei que ia ter um esporte no carnaval. Trouxe uma linha ali também. Cadê minha linha ali, ó? Linha branca, boa pra caralho. Vamos fazer um pipinha no carnaval, qual a chance? Empinando pipa no meio do bloco, ó. Sem peita. Vamos ver, sem peita, pai. Então vamos ver. Escolha um pipinha aqui que eu ganhei e bora. Você ainda insiste em trocar o Porsche pro Camaro, pai? Tá trocada já, pô. Vou voltar embora do Camaro. E aí, tá curtindo o carnaval? Pô, dá hora demais. Galera da casa aqui, super gente boa. Já peguei amizade com todo mundo aqui. Rapaziada, se você não acompanha o árabe, eu vou deixar o Instagram dele aqui. Rando? É, Rando Thiago agora, tá? Eu tirei lá, coloquei Rando Thiago com H. Segue aí. Não dá pra montar pra árabe não, pai? Futuramente? Pô, vamos ver. Se a turma curtir aí, começar a bugar o nome e tudo, a gente coloca aí. Galera, ele veio pra cá com um propósito no nosso canal. Ele vai ensinar a gente... Ah, ensinar o quê, pai? A gente vai ensinar, auxiliar vocês aí, cuidar um pouco melhor do dinheiro de vocês aí. A gente tá com um projeto aí, tamo... O cara que mais tem amizade aqui da casa é o Toguro, que a gente tá... Tá pegando amizade com a rapaziada, né? Pegando amizade com a rapaziada. Curtiu o carnaval, pai? Pô, curti muito, bugando a loucura. Diferente, pai? Já passou o carnaval assim já? Já, já passei vários carnaval de loucura, mas aqui é diferente. A turma tá na loucura, mas tem o propósito. Os caras tá trampando, tá no foco, entendeu? Não é aquela loucura de molecado, tudo louco, não. Aqui tem propósito, tá no trampo. Então é isso, rapaziada. Vamos dar uma volta aí de Porsche. Porsche Fizeira. Vamos pôr aquela shape inexplicável e partiu. Será? A Porsche Fizeira mudou de... Ó. Será que rola? Vamos ver no que dá isso aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Cara, será que eu tô na Porsche certo? Olha como é que abre aqui. Porsche Fizeira Boxster. Ai. Tô tomando pau mais uma vez pra abrir o teto do Porsche, velho. Não sei se é aqui, ó. Não é. A última vez ele apertou aqui, ó. Também não é. Será que tem outro botão? Tô pensando aqui. Tentando achar. Só porque eu tirei aqui, certo? Aí puxa, pum. Tem que dar uma puxadinha? Ah, tem que dar uma puxadinha. Agora entendi. Ah, agora eu entendi, velho. Só tinha que dar uma puxadinha. Entendi. Tão indo lá pra confecção, pra estaparito, mas na mão dele. Só vamos? E aí, pai, vamos fazer aquela ação lá? Vamos embora. Toda mulher que você pegar... Você e o Ocelio. Você vai competir com ele, pai. Vamos ver. Tudo vai ser fácil. Vai ser fácil? Ó. Então, pronto aí. Vou botar mais um. Quer ir mesmo? Bora. Vamos mais aí, pai? A qualidade é zero, né, mano? É uma qualidade, né? Mas bora então. Peguei uma bonita hoje. Quer qualidade? Oxi. Vamos? Qualidade? Qualidade é o número. Vamos então, puxa. Vamos ver, então. Vamos ver, partiu? Ó, e quem não pegar, faz pra cabeça. Não apagar a parte. Ai. Ai, aperta a mão. Cada bota vai apagar o preço. Filho, ó. Não vou perdoar. Irmão, hoje, pai, eu vou comprar a porra da maquininha hoje. Tem aí, alguém tem aí. O próprio loco tem aí. Não, não, não. Não, não, não. Não. Hoje não. Hoje você não... É o seu pegar. Não. Eu vou raspar dele. Tá. E se ele pegar mais, você vai raspar. Uma coisa. Não. Tem que estar em vídeo. Tem que estar em vídeo. E não tem esse negócio de ficar... Ele pegou, não. Eu vou. Fechou. Ai, pai. Pai, eu vou chegar na manhã mais gato. Vou falar, mano, esse aqui é o meu empresário, o meu rico, é o filho do Whindersson Nunes. Partiu pra mim, pai. Partiu ver? Vamos ver? Eu vou vender casa maromba, pai. Poxi, raspada dele, cara. Quero ver a sua, pai. Raspada. A Bitorra pega lá e raspa agora. Pega lá. Não, não. Vamos dar... Certo pelo certo. Você vai fazer isso pro cara? Não. Você vai gravar. Partiu? Pai, sem desculpa, hein, pai. Sem desculpa. Pai, de calma, de vela. Vai a guerra, hein, pai. Ferrou, hein, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Só isso, pai? E o Matheus, tá vivo? Ah, ia filmar isso, tá tudo com o boy, viu? Tá tudo com o boy lá, depois ele passa pra você e você põe, viu? E aí, como é que eu, né? Esse cara é o desmotivado. É? Pô, mano. Pegou o roupa pra rastrar minha cabeça, né? Que é um bom negócio, né? Ô, deixa eu falar uma coisa. Não, não. Não, deixa eu falar uma coisa. Não, pode rastrar ela. Ele pegou uma mina? Posso dar, não. Não, para ele peregrino. Pera aí, o que, cara? Não. Segura, caralho, segura, segura. Segura. Ah, foi, já foi. Não, na frente, pô. Na frente, na frente. Pô, caralho. Ó, é o seguinte. Você vai me pagar todos. Não. Você vai me pagar, viado. Bonitão. Que não tá rapando, né? Deu sorte, velho. Hoje... Comprou o melhor, pô. Tem que raspar tudo agora. Certinho. Pode soltar, mano. Pode soltar. Nós surfa no hype, pai. Ficou bonito. Calma, ó. Eu tô no topo, olha. Pelo jeito. Ô, você tá com caspa, hein? Também vou lavar, mano. Que triste o quê, mano? É carnaval, pô. Agora vai ter que raspar tudo. Fazer um corte da hora. Vamos fazer um corte da hora. Vamos fazer um corte da hora. Vamos fazer aquele corte... Vai lá, boa. Vai, mano. Vai, vai, vai. Aqui, pô. Deixa eu... Vamos fazer um corte da hora. Vamos fazer um corte da hora, pô. Mano, você nem caber pra raspar o seu tempo, pô. Vamos fazer um corte da hora, pô. Oh, gostoso. Calma, aqui nem é ruim, pô. Eu sou o Fábio, ó. Eu sou o Fábio. Daqui a pouco a gente limpa, vai. Faz a missão. Pode que você tá me segurando, né, pai? Não, eu só tô aqui. Deixa eu fazer um corte da hora. Não! Tem bonitinho de tudo. É sério, pô. É sério. Vamos, vai. Tá vendo? Você tá bêbado. Aí é assim, tá bom? Que bêbado, não, mano. Eu tô bêbado, não. Não, assim, tá bom. Sabe, vem, vem, pô. Caralho. Peraí, caralho. Amanhã ele vai amanhã sem chorar, porque ele não vai lembrar que elas para a cabeça do meu. Peraí, viu? Ô, boy. Fala pro Lucas como é que eu tô. Quem é que... Quem é o cara? Eu que mesmo. Ele pegou a menina. Ele chama de óculos da graça. Ele pegou a menina? Peguei, pô. Eu vou com ela. Ô, caralho. Tá no vídeo. Ficou bonito, pai. Não. Os mil reais, vô. Tá ligado? Os mil reais? Cortou de graça agora? Não é. Mas a questão é, pai. Tá curtindo o carnaval, pai? Cola de volta, pai. Cola de volta. Meu carval do mundo, pai. Na moral. Tem que tomar essa porra. Olha aí, ó. Foda que descarregou a maquininha. Ó, tá ligado. Tá ligado. O que que nem perguntou de quem era os pastão? Eu perguntei pra Marteira. Todo mundo, pai. Ó, o cara tá numa viagem que quer pegar seu Camaro pra sair de rolê. Doidão. O que que vocês usaram lá? Viu? Não vi nada. E ele? Eu vi vocês bebendo álcool com banhinha, pai. Tá louco. Eu vi. Tava em Marte. Esse cara aqui não pode sair de mais não. Por que? Ele tá ruim. Olha o cara dele. Ele não consegue falar que eu tô bebendo. Quando tá louco. Tá normal. Tá normal sim. Tá normal sim. O que que foi? Tá legal. Bateria, mano. Galera. Vocês são foda, pai. Mas aí, curtiu o carnaval, pai? Isso é louco, pai. Mano. O pessoal da República aí, isso é louco. Agradece a República Top Minas aí. Curtiu, pai? Curtiu, pai. Da hora. É um dos melhores rolê que eu fiz na minha vida, pai. Curtiu, pai? Demais. Top Minas é real. Curtiu, pai? Top Minas tá representando. Quem falou que foi mentira que eu não peguei? 40 mulheres pegam os vídeos do boy, pede os vídeos dos moleques. 40 mulheres pra caralho, pai. 40 mulheres pra caralho, pai. Para de mentir, você pegando uma só. Mateu. Mateu. Você viu ele pegando mulher, pai? Viu ele pegando uma, tava com a boca vermelha lá, uma só. Duas. A cara não tá pegando 40 mulheres? 40 mulheres? Eu não peguei, mano. Eu não peguei. 40 mulheres, ele pegou? Não, 40 não, pai. Ó, eu tenho filmado aqui umas duas ou três, eu acho. Doze? Duas ou três. Ah, quatro. Mas eu ganhei, ó. Vocês rasparam a minha cabeça, mas eu ganhei do Géssimo. Acho que ele vai estar aí. Pode falar assim. Pode falar assim, você me falou o que você fez? Sim. Pode falar? Pode falar? Pode falar o que você fez? Não serve, pode falar aí. Ih, então era mentira. Ah tá! Sim. Pode falar? Pode falar. É uma cobrinha ligada aí por cá. Dizem que foi no banheiro da república, levou uma menina lá pro banheiro e... Fomeu lá? Sem camisinha? Não, pô. Cadê? Como você tá aqui? Como você tava comigo? Eu só te emprestei esse negócio aqui. Toda vez que eu saio da casa, eu saio com camisinha. Previna-se. Ô, louco aí. Caraca, o que que ele tirou da pinga de budinho lá? Os caras chegou agora. Ô, Simone, meu... Simone... Eu não vou falar, não vai dar bem. Esse cara aqui tava em Marte. Agora há pouco ele tava em Marte. Não? Para, filho de cara é f***. É, para. Chegou a menina, queria vir dirigindo meu carro embora. Posso dirigir seu carro? Tô bem. Tem coisa que tá na máquina aí, mano. Eu não sabia o que eu ia fazer isso. Já tava previndo. Previndo, você sabe? Eu sabia que você ia fazer isso. Acabou a bateria. Ah, e a sobrancelha? Acabou a bateria e não tem carregador com a maquininha. Tá bom, pai. Tá saipado. Vai assim, vai assim, vai assim. É. Não é assim não, né, pai? Você subiu o adaptador, né? O que? O adaptador. Cadê o que tem? Ah, ajuda, pai. Ajuda, arruma. Tá roubando o seu adaptador aí, pai? Tá. Cadê o adaptador? Cadê a máquina? Eu não sei não, mano. E aí, pai? Tá no style, hein? O cara roubou os ovos do Acre tudo e colocou no shape. Caramba, galera. O canal da Casa Maromba vai bater 100 mil inscritos, hein? Rápido, hein? E eu vou deixar nos comentários aqui que desafios vocês querem. Nesse carnaval. Ainda tem mais dois dias de carnaval. Ainda tem esse carnaval à noite. D.N. Tá vindo de busão aqui. Ele vai cantar, acho que terça-feira. Deixem nos comentários que desafios vocês querem, mano. Um desafio rolou hoje e... Olha a brincadeira. Que porra é essa? Não sei lá. Fideliza. Tamo junto. É nóis. Tchau.